Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem tá falando é Iral. E eu tô aqui, pessoal, no Moda Center Santa Cruz pra trazer as novidades, gente, olha, da Black Joy, tá? Muita coisa linda chegou aqui, eu vi que já tem até bolsa escolar, tá certo? Tem cinto, tem racheirinhas, tem muita bolsa, cores agora que tá do neon, né, que tá super em alta também, gente. Vou mostrar todas as novidades pra vocês. Olha o valorzinho das bolsas, pessoal, a partir de R$ 6,99, tá? Muito baratinho. Eles enviam a partir de R$ 200,00 nas excursões e também transportadora. Pessoal, vou começar a mostrar pra vocês aqui tudo direitinho, tá? Mas antes eu vou passar o contato. Olha, gente, esse aqui é o número pra vocês falarem e fazerem o pedido, tá? DDD 81-9910-4496, falar com o Neire. Ou o DDD 83, tá, gente? Vocês podem perceber que tem um DVD diferente os números, que é 981-13-6028, falar com o Meire Lã, tá bom? Olha, tem cintos, pessoal, tem muita coisa. Hoje eu vou começar diferente, sempre mostro as bolsas, né, gente? Vou começar a mostrar o cinto aqui pra vocês, ela vai apresentar, né? Tudo bem? Oi, bom dia pra todos, tudo bom? Olha aí, hoje ela vai apresentar aqui, nunca tem aparecido, né, amiga? Olá, tudo bom? Olha, vamos mostrar o cinto, né? Amiga, me diz uma coisa, qual os preços do cinto? Olha, o cinto fica de R$ 6,99. R$ 6,99, né? Qualquer modelo, né, amiga? Gente, qualquer modelo, vê como está lindo o cinto dessa vez, ó. Variedade de cores, ó, tem ele assim também, com esse detalhe de bicho, né, também. Ah, tem as cores neões, né, amiga? Olha, gente, ó, tem o rosa, tem azul. Olha que lindo, gente, tá esses aqui também, ó. Muita novidade chegou aqui na Black Choy. Gente, olha esse lilás, esse cor de uva, que coisa maravilhosa. Olha, muito lindo, viu? Tem ali no preto, no bege, no azul, no rosa, tá? Também tem sandalinhas assim, pessoal. Olha que linda também, tá essas aqui. Essa ticaria quanto, amiga? Tá de R$ 15,00, né? R$ 15,00, tá? Olha, tem havaianazinhas também. Havaiana fica quanto? Essa seria de R$ 15,00 e essas masculinas tá de R$ 10,00. R$ 10,00, gente, olha. Olha, pessoal, vou começar a mostrar aqui também. Tem bolsas, tem chinelinhas, rasteirinhas assim. Olha, gente. As rasteirinhas de quanto, amiga? De R$ 7,00. R$ 7,00, gente. Rasteirinha por apenas R$ 7,00, tá certo? Aí esses aqui, pessoal, olha. Tem na cor dourada, nessa cor assim. Acho que é um pouco cinza, né? Ó. Aí tem outros modelinhos. Tem ela no rosa. Olha que linda essa daqui, gente. R$ 7,00 apenas, olha. Muito top, pessoal. Me diz aí onde vocês encontram a rasteirinha. Por apenas R$ 7,00. Olha mais modelinhos aqui de cores, gente. Que lindas. Que legal, pessoal. Olha. Qualquer modelinho, tá certo? É por R$ 7,00. Aí chegam novidades, mas tá tudo empacotado. Qualquer coisa, vocês pedem o catálogo pra eles, gente. Que eles vão mandar pra vocês, tá? Olha. A numeração é do quê? Do 34... Do 34 ao 39. Até o 39, né? Do 34 ao 39. Perfeito, olha. Amiga, tem essas maletinhas também, né? Isso tá na promoção de R$ 10,00, viu? R$ 10,00, amiga. R$ 5,00 fica de R$ 10,00. Gente, que tudo, gente. R$ 10,00. Olha isso. Ela disse que esses aqui tá tudo na promoção, viu? Olha. Olha que lindo esse aqui. Com aquele... Como fosse cobra, né, amiga? Gente, que coisa mais linda. Essas aqui, amei. Pessoal. E eles também, pessoal, tem essas mochilinhas. Que agora está com as cores, né? Do verão, ó. Tudo no neon, gente. A Black Joy tá sempre acompanhando as novidades, tá certo? Ó. Muita coisa linda. Vê que perfeito, pessoal. Tem esses modelinhos também em outras cores, ó. Caso vocês queiram. Gente, esse aqui. O material dessa aqui é maravilhosa, viu? Ó. Tem zíper aqui. Zíper aqui em cima também. Essas aqui ficam de quanto, amiga? De R$ 15,00. Essas são de R$ 15,00. Qualquer uma dessas aqui, né? Qualquer um modelo. E cabe um caderno de matéria, viu? Elas são grandes. Cabe um caderno de matéria. Cabe um caderno de matéria. Olha aí, gente. Que elas são bem grandes, né, amiga? Olha, tem assim também. Mochilinha. Novidades aqui na Black Joy, tá? Mochila escolar. Essa mochila aqui a gente fabricou pra agora, né? Dessa época escolar. Ela acompanha esse estúdiozinho. Eita, que legal. Aqui nos dados estão pra menino e menina. Gente, é o kitzinho. Ó que lindo. Gente, o material. Amei esse material aqui, pessoal. Parece couro. Esse daqui é bem bom mesmo. O material desse daqui. Gostei. E cabe um caderno de matéria também, viu? Aí no caso, qual o preço? Fica de R$ 22,00. Gente, R$ 22,00. A mochila com a... Com o estúdio, né? Pra colocar lápis. Gente, amei. E tem mais opções aqui. Todas vêm com o estúdio, amiga. Todas vêm com o estúdio, amiga. Essas daqui que tem o tema. Todas vêm com o estúdio, viu? Olha, pessoal. Todas essas aqui, ó. Tem do Superman, bem 10, da Mônica. Ó quanta opção, pessoal. Olha, moranguinho do Hulk. Gente, tá babado. Amei demais. R$ 22,00. E elas vêm com o estúdio, viu, gente? Essas aqui, menorzinhas, amiga, ficam quanto? Do que aquelas... Essas são as de 10, né? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Prazer, viu? Olha, gente, quanta coisa linda. Olha, ela vai mostrar. Vai abrir uma pra vocês verem. Gente, que linda essa aqui no dourado. Maravilhoso, né? Perfeito. Olha, gente, tem a Abra aqui dentro. Olha como elas são, né? Perfeito. E tem esse zíper aqui também, né, amiga? Tem outro zíperzinho. Essa aqui, R$ 10,00 também? R$ 10,00. Gente, que legal. Olha que perfeito. Amei, pessoal. Olha. E tem outras cores também. R$ 6,99. Gente, esses modelinhos aqui. Vê que perfeitas. Amei, gente. Olha. Gente, tem muitas novidades aqui que chegou, tá certo? Tem, assim, também essas carteirinhas, assim, que é uma bolsinha. Você pode usar tanto ela menorzinha, né, amiga? Como ela maior, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês terem noção. Olha, gente. Você pode crescer, diminuir. Olha como fica legal. Aí pode usar ela com a alça maior. Olha que perfeito. Arrasou. Aí, essas aqui, quanto é, amiga? Onde é que vai ser R$ 6,99? R$ 6,99 também, gente. Olha a quantidade de cores. E modelinhos tem ela, assim, no quadradinho, tá, gente? Tem ela, assim, também, ó. Ela é um pouquinho mais redonda, gente. Tá muito perfeita essas bolsas, ó. Que maravilhoso. Amei, pessoal. R$ 6,99 apenas, tá certo? Olha. Tem ela, assim, também, pessoal, nesse outro modelinho. Olha só que linda essa daqui. Essa daqui com zíper. Ai, gente, que perfeito. Essa é uma cultura bastante, ó. Essa é com zíper. Esse é modelo novo da semana. Esse é modelo novo, é? Olha, gente. Novidades aqui na Black Choy. Olha, pessoal. Sempre eles estão tendo novidades, né, amiga? É, sempre tem novidades, viu? E toda semana a gente bota uma promoção. A promoção dessa semana vai ser essa bolsa aqui. Ela vai pegar ali, gente, a bolsinha pra mostrar pra vocês, tá? Enquanto isso, deixa eu ir mostrando aqui, ó, as cores que tem dessas bolsas. Gente, muito perfeita. E eu gosto muito, sabe? Da qualidade das bolsas dele também, gente. Olha. Olha como tá linda a cartela de cores aqui das bolsas dele. Que maravilhoso, pessoal. Amei, ó. A maioria, pessoal, das bolsas aqui é R$6,99, viu? Essas aqui eu vou perguntar pra ela, mas a maioria é... Essa daqui vai tá 3x10. 3x10, gente. Ai, que legal. Tem várias cores, viu? Várias estampas. Olha, gente, que linda. 3x10 essas daqui. Ai, tem várias cores e várias estampas, né, amiga? Tem sim, tem sim. Ai, que legal, pessoal, amei. Olha, elas são grandinhas, né? Dá pra vocês verem ele pela minha mão, viu? Olha, 3x10 essas bolsinhas. Muito legal, que são aquelas bolsinhas, aquelas carteirinhas de mão, né, amiga? É, as pessoas pensam pra colocar moeda, né? Muito legal, bom mesmo. Isso acaba o celular e tudo, né? Cabe o celular, já dá. Muito bom mesmo. Olha, pessoal, essas aqui são todas R$6,99. É, todas R$6,99. Gente, olha esse paredão. Que maravilhoso. E essas bolsas baú. Bolsas baú, que vende bastante, né, amiga? Essas aqui, né? O chefe da gente é essas bolsas aqui. Essas bolsas baú. Perfeito, pessoal. R$6,99. R$6,99. Pessoal, olha, isso aqui eu sei que vende bastante, porque sempre que eu chego aqui, eles repondo o estoque, pegando o estoque, colocando mais e vendendo, e sempre colocando mais na prateleira, porque vende demais, viu, pessoal? Vende demais mesmo, ó. Ó mais cores ali. Tudo R$6,99, viu, pessoal? Olha. Gente, sempre tem muita novidade aqui na Black Choy. Eu amei a novidade que eles têm dessas bolsas que eles não tinham antes, né, gente? Agora vocês podem comprar aqui também. Sandálias, tem muita novidade. Vocês pedem foto, porque a maioria que chegaram agora tem infantil também, né, amiga? Tem infantil também. Essas infantil é quanto? R$9,00. Fica de R$9,00, viu? Olha, gente, R$9,00. Olha, essa aqui eu já não ia nem mostrando pra vocês. Qual é a numeração? A numeração, ela vai até o... Vamos dar uma olhadinha aqui, né, pra gente... É, ela vai dar uma olhadinha ali pra mostrar pra vocês, tá, gente? Olha que linda. Gente, muita coisa linda. Perfeito. Olha que linda, gente. Olha, ela tirou uma pra vocês verem. Ó, fica R$9,00, tá certo? Essas aqui. Ela vai do R$25,00 ao R$29,00. Ao R$29,00. R$25,00 até o R$29,00, tá, gente? Eu vou passar o endereço pra vocês virem comprar aqui pessoalmente. Pra quem quer vir, gente, ó, esse aqui é o endereço que eles têm ali do lado do Dormitório Júnior, né? Na Rua dos Dormitórios. Na Rua dos Dormitórios Júnior. Depois do Portão Azul da saída de emergência. Depois do Portão Azul da saída de emergência. Na Rua dos Dormitórios. Perfeito. Ao lado do Dormitório do Júnior. Perfeito, gente. E olha, esse é um, tá? E eu vou dizer o que eu estou agora. Que é aqui no setor branco, tá, gente? Ó, esse aqui é o endereço do que a gente tava mostrando antes. Deixa eu tentar focar, pessoal. Que às vezes não foca, mas... Pronto, aí focou, tá? Ó, tem também o Instagram da Black Choi. Eu vou deixar ali embaixo, aqui na descrição do vídeo. Aproveita, vai lá e segue eles também no Instagram, tá bom, meus amores? Ó, vou mostrar aqui, ó. Fica aqui no setor branco, na Rua K, tá, gente? Não tem errada. Vocês descendo aqui, ó. Essa é a Rua K. Tá vendo? Eu acho que dá pra vocês verem. Eu vou tentar focar. Pra vocês verem, ó. Essa é a Rua K. Vocês descem aqui nessa Rua K. Aí vai ficar muito fácil de vocês encontrar, ó. Vai ter logo aqui nessa central, várias lojinhas. A primeira de esquina vocês vão ver logo a Black Choi, tá bom? Muito fácil mesmo, gente. Não tem como errar pra vocês encontrar, não, tá bom? Bem fácil. Centralizando aqui essas lojas do centro do setor branco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades, tá? Muita coisa linda. Sandalinha por R$6,99. Cintos. Bolsa. Pessoal, muito top. Tá sem contar que eles são parceiros aqui do canal. São pessoas de confiança. Podem falar com eles. Qualquer coisa também podem falar comigo. Porque já teve, acho que, escrito, né? Que teve... Não sei. Não sei se chegou alguma coisa. Sei que eu vim falar. Acho que conseguiram resolver. Mas é sempre assim, né, gente? Conversando, todo mundo se entende, né? Como é muita... Pessoas que ele atende e termina acontecendo alguma coisa. Algum desentendimento. Manda alguma coisa assim. Mas... Sempre eles tentam resolver, tá certo, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. É um prazer enorme ter cada um de vocês, tá bom? Minha linda, obrigada, viu? Pela atenção. Gente, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Fique por Deus, todo mundo. Estamos aqui, viu? Qualquer coisa, vocês vêm na loja e também no online, viu? A gente entrega em excursões. Transportadora também, né, amiga? Transportadora também, viu? A partir de 200 reais, a gente já tá enviando. Maravilhoso, amiga. Obrigada. Amei a coleção. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.